A Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão apresenta Luísa Sobral Dia 24 de Maio, sexta-feira, às 21h30min, no Grande Auditório Dois anos depois de ter surpreendido muita gente dentro e fora do país com The Cherry on My Cake Luísa Sobral regressou ao estúdio para gravar There's a Flower in My Bedroom O resultado é novamente brilhante e os espetáculos são seguramente encantadores Luísa Sobral ao vivo na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão Um espetáculo imperdível Reserve já o seu bilhete Para mais informações consulte www.casadasartes.blogspot.pt Os grandes momentos de cultura passam pela Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão As usesvas Ovable hina Ao vivo O Kleitar A A O O